E agora chegou a hora boa, derretida a nossa cobertura, que é o chocolate com o creme de leite, a manteiga e o chocolate em pó. E agora então vamos à montagem. Vou fazer uma caminha com um pouquinho de leite no fundo do meu refratário. E aí, olha só, eu vou molhando as bolachas e vou rapidamente, molho a bolacha e vou assentando, acomodando no fundo do refratário. Um preparo muito, muito simples e bem saboroso. Não tem adultos e crianças, todo mundo gosta dessa receita. Bem gostoso mesmo. Finalizando. E aí, olha, eu entro com o creme. Não tem problema, desajeito e você vai ajeitando, tá? A textura do creme fica como se fosse uma ambrosia. Fica meio empelotadinho assim, mas é assim mesmo, tá? Mesma... Mesma operação. Vamos repetir. Hidratar com leite, a bolacha maisena e... Preparar essa camada maravilhosa. Vamos lá. Esta é a última camada. E olha, vai ficar muito gostoso, porque está sendo feito com o maior carinho do mundo, né? Agora só a finalização. E agora... É a finalização. Com essa cobertura deliciosa. Já sobe um aroma muito, 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 muito especial. Olha que maravilha. Agora, três horas de geladeira, mas antes, o modo de preparo. Para o recheio, separe 200 gramas de manteiga e uma xícara de açúcar e leve à batedeira até ficar esbranquiçado e homogêneo. Acrescente uma lata de creme de leite sem soro. Bata mais um pouco até incorporar direitinho o creme. Reserve. Para a cobertura, misture uma lata de creme de leite sem soro, o chocolate derretido, o chocolate em pó e o restante da manteiga sem sal. Vá mexendo aos poucos em banho-maria até a calda ficar encorpada. Para a montagem, primeiro, coloque um pouco de leite em um bol e mergulhe rapidamente os biscoitos e vá forrando o fundo da forma. Coloque uma camada do creme do recheio e intercalhe com mais biscoitos molhados, finalizando com a cobertura de chocolate. Leve à geladeira por três horas. Bom apetite! Agora, depois de nós esperarmos pacientemente o grande momento. Olha. Olha. Dá uma verificada. Este é o grande momento. O momento de provar. Sabe aquele carinho da mamãe? É isso. Uma delícia. Sabe aquele... Sabe aquela boa notícia? É isso. Olha. O nosso desejo é não faltar comida nem bebida a ninguém. Mas vão faltar uma delícia no seu prato para você degustar. Muito bom! Muito obrigado! E eu vou aguardar você no próximo Pitadas do Tempero. Pitadas do Tempero. Oferecimento. Mufatão. O super do coração. Neva. Westside. Cancele. Filés de Tilápia Copacol. Aprovados por consumidores apaixonados por sabor. Aprovados por sabor. O翠óide Copacol. Ocado. O Crocador. Sabe aquela coisa. än Susan. Aprovada. O que você nãoScott. Eu Bergarece Copacol. Olim�. Oricom